Em Inhamban, o professor de língua inglesa que supostamente violou sua aluna de 16 anos de idade no distrito de Omuin foi condenado a uma pena de 8 anos de prisão e uma indemnização à vítima de 30 mil meticais. A sentença foi lida à revelia, uma vez que o acusado não esteve presente no Tribunal Distrital de Omuin. Ficaram provados em sede do Tribunal Distrital de Omuin Os crimes de assédio sexual e violação sexual Dois crimes que estavam arrolados pelo Ministro Público contra o Arbido Felipe Alberto Moyane professor de inglês da escola secundária 25 de setembro de Omuin A juíza da causa, Solange Rafael, decidiu por aplicar penas separadas por cada crime arrolado totalizando 8 anos de prisão maior. De tudo exposto em nome da lei da República de Moçambique O Tribunal Judicial do Distrito de Omuin julga parcialmente procedente adota a acusação articulada pelo Ministério Público e em consequência decidem condenar o arguído Felipe Alberto Moyane mais bem identificado nos autos A pena de 6 anos de prisão pelo crime de violação previsto e punível pelo artigo 201 do Código Penal A pena de 2 anos de prisão e multa correspondente pelo crime de assédio sexual previsto e punível pelo artigo 205 do Código Penal Pena unitária, 8 anos de prisão e 2 anos de multa a taxa diária de 100 meticais Para além de 8 anos de prisão, o Tribunal Distrital de Omuin decidiu igualmente em condenar o arguído a pagar à vítima uma indemnização de 30 mil meticais por danos causados A menor terá um acompanhamento psicológico por um período de 6 meses no Centro de Saúde de Omuin A título de reparação dos danos causados à vítima Arbitramento do Tribunal condena o arguído a uma indemnização à vítima no montante de 30 mil meticais nos termos do artigo 94 nº 3 do Código de Processo Penal A sociedade civil, que foi assistente do caso, vê na sentença aplicada como uma decisão que vai desencorajar que assédio e a violação sexual à rapariga faça parte do currículo das escolas nacionais E de facto, esta sentença nos deixa confortáveis, uma vez que todo o processo a nível do tribunal foi feito A sentença foi dada e achamos que é uma sentença que sim, vale a pena E foi de acordo com aquilo que foram todas as acusações levantadas ao longo do processo, ao longo do julgamento deste caso E achamos nós, sim, foi uma pena muito bem aplicada, uma pena contra o assédio sexual, uma pena contra o abuso sexual E é de facto importante para desencorajar a prática deste tipo de crime dentro do contexto escolar A sociedade civil em Iamban diz estar a monitorar outro caso de violação sexual de uma menor de 14 anos da sétima classe, que envolve também um professor de inglês na escola básica de Macanda, no distrito de Jangamo Recorde-se que o caso do professor ter violado sexualmente sua aluna de 16 anos em troca de notas na escola secundária 25 de setembro de Humuín foi despolitado em dezembro do ano passado pelo pastor da igreja, David Obrigado! 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 Obrigado!